Fala galera, beleza? Vou trazer para vocês hoje o smartwatch X8 Max, ainda campeão em vendas. Aqui é a caixa dele, super simples, com a foto dos smartwatches X8 Max. Na lateral, a foto da pulseira, algumas informações aqui na parte de baixo. Na outra lateral, fotos de pulseira com outras cores diferentes. Aqui é o berço, onde vem a pulseira do smartwatch, o corpo protegido com esse plástico aqui. O carregador, é um carregador magnético, basta colocar o smartwatch aqui em cima e utilizar a fonte de carregamento do seu smartphone, 5 volts, 1 ou 2.4 amperes. E aqui o manual de instruções na linguagem chinesa e inglesa, também com QR Code para baixar o aplicativo de comando dele. E lógico, a peça principal do vídeo de hoje, o X8 Max, com a sua pulseira de 42, 44 milímetros, com um silicone bem macio. É uma pulseira bem legal, porém, tem algumas imperfeições ali em suas laterais, não sei se dá para vocês verem. Olha lá, está vendo? Umas rebarbazinhas de leve, porém, nada do que se reclamar, porque nós temos aqui um smartwatch de menos de R$ 90,00. Ele possui uma tela IPS de 1.75 polegadas, com vidro curvado de 2.5D e uma resolução de 320x385 pixels. Como vocês podem ver, pode colocar uma foto sua como papel de parede. Ele possui a certificação IP67, é resistente a água e poeira, porém, não abusem. Em sua lateral direita, nós temos o seu botão coroa, que não interage com o sistema, o microfone, o segundo botão funcional. Em sua lateral esquerda, temos ali a saída de áudio com apenas um corte, lembrando aí o Apple Watch Series 7. Na parte de baixo, ele é construído em acrílico, é um acrílico de boa qualidade, os dois pininhos para fazer o carregamento, o local onde fica os sensores ópticos e tudo mais. A pulseira fica muito bem encaixada, não é uma pulseira que fica frouxa, bamba, parecendo que vai cair com o tempo. É um smartwatch que tem um nível de acabamento muito bom, tudo bem colado, tudo bem encaixadinho, está vendo? A tela, a parte de baixo, em relação ao acabamento, ele está de nota 10, gostei bastante. Falando um pouco de seus menus e funcionalidades, para trocar o watch face, basta pincelar da direita para a esquerda. Nós temos ali 1, 2, 3, essa aqui do bonequinho, 4, a do bonequinho até animada, 5, essa aqui também animada, do astronauta, 6, 7, a da mini, 8, essa aqui é bem bacana, 9, 10, passou uma ali que a gente não viu nessa preta, 11 e 12. Essa aqui é bem bonita, com bastante informações na tela, é a que eu mais gosto, são 12 watch faces diferentes. De cima para baixo ele vai abrir todas as categorias de menus, é um menu até que fluido, não é um smartwatch travado, não é um smartwatch que fica laguando, está vendo? Ele tem uma agilidade muito boa, eu até gostei da agilidade dele, levando em consideração que é um smartwatch de menos de R$90, está bacana. Da esquerda para a direita tem a tela dividida com data, hora e os aplicativos abertos recentemente. De baixo para cima é a mesma coisa, ele também vai ativar todos os menus, ele possui esse estilo de menu, que é o menu Colmeia, esse estilo aqui, que é o menu de 4 em 4 apps, o botão coroa não interage com o sistema, tá bom? O terceiro estilo de menu, que é o menu em 9 apps, ele tem uma suavidade até que interessante quando vai passando de menu por menu, está vendo? E o quarto modelo de menu, que também é um menu em 9 apps, porém com um modelo diferente, está vendo? Ele tem uma transição bem agradável, olha, eu até que gostei, fica bem devagarzinho para voltar para o watchface, bem bacana. Mostrando aqui rapidamente todos os apps do X8 Max, nós temos aqui o seu teclado, o Dial, é um teclado aleijado como eu falo, não tem o asterisco nem o sustenido, Deus é mais. Aqui são os contatos, chamadas, mensagens, vão aparecer todas assim, basta vocês clicarem nela, vai mostrar aqui o corpo da mensagem. E uma peculiaridade desse smartwatch, galera, é que às vezes se vocês forem pincelar ele apenas com a ponta do dedo, pode ser que ele não funcione, está vendo? Às vezes você passa ali o dedo e ele não funciona, mas se vocês pincelarem com a ponta do dedo inteira, assim, ele não falha nunca, está vendo? Então, é um touch um pouquinho de nada grosseiro, mas nada que vá prejudicar a usabilidade do smartwatch. Aqui nós temos as suas modalidades de exercícios físicos, como corrida, pular corda, ciclismo e montanhismo. Basta dar play e curtir o seu exercício físico. Logo mais nós temos os dados de saúde com passos dados, quilometragem percorrida, calorias perdidas, monitoramento das horas de sono, o lembrete de sedentarismo. Vocês configuram tudo pelo aplicativo dele. A parte de saúde, monitoramento dos batimentos cardíacos. Lógico, se colocar ele em cima aqui de qualquer superfície, ele vai fazer o monitoramento do mesmo jeito, como se tivesse... Aliás, nem precisou. Olha lá, já está fazendo aqui o monitoramento do vento. O vento aqui do estúdio está com 91 batimentos cardíacos por minuto. Esse aqui é para a gente confiar bem menos do que aqueles da série W. Pelo menos os da série W só monitoram quando colocam em cima de alguma superfície. Esse aqui monitorou o vento. Então, nunca confie em smartwatch nenhum em relação à saúde, tá bom? Aqui a pressão arterial, vocês estão vendo? Batimentos cardíacos. Aqui o aferimento de pressão arterial. Vige tudo junto, ó. E depois, oxigenação sanguínea. Olha que maravilha. Os sensores ficam ali embaixo piscando loucamente. Vermelho para oxigenação sanguínea. E verde para batimentos cardíacos e pressão arterial. Olha lá, o ar aqui do estúdio está com 98% de saturação sanguínea. Está ok. Eu acho que está melhor do que eu. Depois nós temos o aplicativo de tirar uma foto remotamente. Cronômetro. Encontrar o smartphone. Lanterna. Tem aqui uma lanterna bem bacana. Dá para vocês verem aqui a proporção da tela do smartwatch. As bordas dele. Tem até uma borda pequenininha. Depois tem sobre. Algumas informações aqui. O nome dele. X8 Max. Deixa eu ver se aparece aquela função de teste completo. Aqui não aparece não. Só apareceu no Evo 15. Depois tem aqui o brilho. Para vocês colocarem até 5 níveis de brilho. Alarme. Aplicativo de controle de música. Os estilos que eu já mostrei. O QR Code para baixar o aplicativo de controle. Em configurações. Só vem essas duas funções aqui ativadas. Vocês não podem desativar. Não tem mais nada. E depois tem aqui a linguagem. Para vocês mudarem se vier em inglês. Para colocar em português. E essas redes sociais aqui são apenas as mensagens dos aplicativos que vocês escolherem. Está vendo? Tanto faz clicar no Facebook. Twitter. O WhatsApp. Vai aparecer tudo a mesma coisa. Depois tem o app de temperatura. Para vocês medirem a temperatura corporal. O clima. Desligar o smartwatch. Tem um joguinho de dados aqui também. Que até hoje eu não sei como é que se joga. As configurações. Clica aqui em cima. Olha lá. Começa a jogar. Ele vibra. Essa parte aí de cima começa a sacudir os dados. Vocês clicam. E ele abre. Me pergunte aí o que foi que aconteceu. Não sei. E depois nós temos aqui a calculadora. A galera gosta muito aqui da calculadora. Então no X8 Max também vem calculadora. E bem funcional. O processador do X8 Max é o SYD8810 mais FR3028. O Bluetooth de conexão é a versão 4.0. A sua bateria possui 195 mAh com capacidade para até 3 dias de uso. O aplicativo de comando dele é o Ryfine. Eu acho que é assim que se pronuncia. O Ryfine está passando aí do lado da tela. Eu nunca tinha visto esse aplicativo antes. É a primeira vez que eu vejo ele. E vou falar para vocês. Gostei muito. É muito bem feito. Super bem organizado. Funciona tudo certinho. Ainda não encontrei nenhum tipo de bug. E vocês podem ver todas as configurações do smartwatch numa boa. Pode colocar uma foto com um papel de parede. Setar várias configurações. É um aplicativo bem bacana mesmo. Com 5 minutos ou menos. Vocês já ficam completamente familiarizados com ele. E um bônus para quem ficou até aqui. Já existe 3 modelos diferentes de X8 Max lançado depois dessa versão. Que é o X8 Pro Max. O X8 2.0. E o X8 Plus Pro. Mas quais as principais diferenças desses modelos em relação ao X8 Max? Bom. O X8 Pro Max possui um botão coroa que interage com o sistema. Possui outro modelo de processador. E uma caixinha mais bonita. Vocês estão vendo a foto passando aí na tela. Já o X8 Max 2.0 é uma atualização do X8 Max. Ele tem uma tela bem maior de 2 polegadas. Um outro modelo diferente de processador. Botão coroa que interage com o sistema. Uma bateria maior. Porém. A bateria é maior e a tela também vai ser maior. Então vai ser elas por elas. Já o X8 Plus Pro. Ele é o único que tem carregamento por indução. Possui a mesma tela do X8 Max. Tem bordas grossas que só apeste. E o teclado de todos eles é aquele teclado meia boca. Aquele teclado que não possui o sustenido e nem o asterisco. No punho ele fica com um design bem interessante. Olha só que tela bonita. Nessa cor que eu escolhi. Azul metálico ali o corpo do smartwatch. O azul aqui da pulseira também é um azul bem bonito. Ele tem diversas cores diferentes. Preto, lilás, roxo, verde, branco. Bem bacana. É um smartwatch super ergonômico. Eu gostei bastante do smartwatch. E sem falar que ele é bem baratinho. A depender da promoção. Vocês podem conseguir ele por até R$75. Lembrando que todos esses modelos de X8. Vocês encontram aí embaixo na descrição deste vídeo. Juntamente com meus grupos de cupons e ofertas. Para vocês que importam para revender. Por lá pode tirar todas as suas dúvidas sobre importação, taxação e tudo mais. Ou então para vocês que importam apenas para uso. Por lá vocês encontram todos esses links. Os cupons de descontos exclusivos aqui da comunidade. E eu vou deixar também o link da minha loja oficial lá pelo site Shopee. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje. Se inscreve. Deixe seu like. Porque vai ter muita coisa boa aqui no canal. Meu nome é Fábio. Te encontro nesses próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.